Bom dia, bom dia senhoras e senhores, como é que vocês estão, tudo bem? 14 de junho de 2024, estou aqui em Barroso, Minas Gerais Acabei de fazer uma manobra bruta, estou aprendendo Um poste ali, um muro, um toco aqui, uma antena ali E o bitrem lá atrás, o bitrem lá atrás É, minha gente, aos poucos a gente vai aprendendo Aos poucos a gente vai aprendendo a fazer manobra com o bitrem Aí vocês podem estar me perguntando, o que você está fazendo aí caçambeiro? Então, estou aqui na oficina do chinelo, aqui em Barroso E eu vou trocar a chaparia ali do bitrem Trocar as chapas do bitrem, trocar o assoalho Assoalho é essa parte aqui debaixo do bitrem Essa que fica embaixo aí, não é, esse bitrem aqui não é o meu O meu está ali E eu vou fazer uma reforma Fazer uma reforma no bitrem Né? Indy Rec, coloquei ali Nessa Nessa vala aqui E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Trocar Uma chapa lateral aqui O bitrem da frente, olha como é que está Olha como é que está essa chapa aí, está ruim Vou trocar o fundo Essa aqui de trás eu nunca mostrei para vocês Vocês devem notar que eu filmo muito pouco o bitrem Cheio de manta, olha Essa aqui é aquela manta para eu colocar em telhado Manta asfáltica Aqui, olha Buraco aqui, buraco ali, buraco lá Aqui na frente Vai mexer ali Do outro lado Trocar essa chapa do fundo todo aqui Dessa segunda carretinha do bitrem Toda Lateral Toda Aqui na tampa Vai mexer também na tampa E nessa lateral esquerda também Enfim Fazer uma Reforma geral Na chaparia aqui do Do bitrem Ubicação Então Essa vai ser a última vez que vocês Vão ver esse bitrem dessa forma aí, ó Feio Lona feia Desse jeito Graças a Deus Graças a Deus Trabalhei 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 E A prestação do caminhão está no bolso Quitado Esse mês agora Eu pago a última prestação do caminhão E aí sim, agora eu vou mexer na carreta Muitos Talvez nem pegariam o bitrem Nesse estado que eu peguei Ou nem trabalhariam desse jeito Mas Eu gosto de dificuldade Que essa tampa vai mexer As coisas fáceis não tem graça Aí, ó Vai mexer Eu gosto da dificuldade Foi uma oportunidade de negócio Eu peguei Já desengatei Já soltei as mangueiras Foi uma oportunidade de negócio Eu pegar esse bitrem Eu peguei E aí agora Graças Ao trabalho Perseverança Confiança Fé Né? O caminhão está pago Quitado E o bitrem vai para a reforma Aí sim, agora vocês vão ver Eu mexendo no caminhão Eu mexendo no caminhão Colocando uma buzina marítima em cima Ajeitando ali o retrovisor Fazendo umas coisinhas a mais Enfim Cuidando mais da Da ferramenta É isso aí pessoal Tá aí O bichão desengatado Pronto para desengatar na verdade Vou desengatar agora Vou desengatar agora E como A gente gosta De trabalhar Não pode ficar parado O que que eu vou fazer Eu vou ali Numa outra cidade Aqui próximo E aí eu vou engatar Num outro bitrem Só que esse já não é meu É um bitrem É um bitrem Alugado Né? Que eu Aluguei para Para trabalhar Poderia Ó Vou desengatar ali Poderia até Pessoal Eu poderia até Trabalhar numa LS Engatar aqui Numa LS Até um amigo meu Me ofereceu Uma LS Para eu Para eu engatar Aqui no caminhão E trabalhar Só que O faturamento é menor O faturamento é menor E aí eu Agradeci E preferi alugar Preferi alugar Porque aí Tem Outros lugares Que eu puxo aí E tal E o resultado É melhor É isso aí Eu vou Ué Tô entendendo você não Por que que você tá Ah tá É o freio Que tava baixo ali É isso aí Eu vou Fazer aqui os trâmites E já já Eu mostro pra vocês aí O O outro equipamento Engatado aqui Pessoal E aí está Ali na frente O equipamento O novo bitrem Engatado Hoje já é dia 19 Eu filmei dia 14 Finalizando o vídeo Hoje já era pra ter filmado Eu esqueci pessoal Mas tá ali ó Bitrem engatado Dutra Aqui no alto Serra das Araras E agora eu vou Mostrar pra vocês um pouco aí O bitrem É um bitrem Preto Rossetti Tem preto Rossetti 2011 2011 Bitrem Bem bom Foi ali na padaria Tomar um café Ali tem uma padariazinha Também um café Mato Só A Dutra Aí ao lado E aí tá o Deixa eu pegar de lado Aqui pra vocês verem Até que eu gostei do preto Ficou legal O preto no caminhão Está aí ó Engatado Já tá carregado Já está carregado E eu vou Seguir a viagem já já Rossetti É diferente do meu O meu é um Noma Esse aqui é um Rossetti É Não é ruim É bom A única diferença Que eu notei nele É no peso Da Tara É o peso vazio dele Ele Vou atravessar pra cá Ele vazio Ele deu um pouco mais de peso Do que o meu Não sei também se Se ele tem algum Algum remendo Na chapa Alguma coisa Que faz ele Pesar Mas vocês viram aí Na primeira parte do vídeo Que eu Quando eu estava Terminando a primeira parte Do vídeo A filmagem Começou A apitar Uma cigarrazinha Ali no painel Uma advertência Sabe o que era Que era pessoal A cuica de freio Aqui dianteira Começou a vazar Naquele momento Da filmagem E eu tinha mexido Nessa cuica Tem uns dois meses E meio Mais ou menos Lá em Governador Lá em Governador Valadares Gastei Oitocentos e poucos reais E a danada Voltou a vazar de novo Aí gastei ali Em Barroso Gastei Mais Quatrocentos e cinquenta reais Se tem uma coisa Que eu detesto É isso aí É pagar por um serviço O serviço Não ficar legal E eu tenho que Refazer o serviço Mas Tá bom Já fez Tá aí Um novo bitrem Alugado Que a gente vai trabalhar Durante um tempo Até o meu ficar pronto Beleza? Agora eu vou mexer Em outra coisa Aqui no caminhão Que eu repasso Pra vocês No próximo vídeo Que vai ser O sensor de velocidade Tá dando falha Mas aí vai ser O próximo vídeo Um abraço a todos Fiquem com Deus E tudo de bom